Pelo Expresso União, suas viagens são mais confortáveis e rápidas. Os carros são equipados com DVD, banco semi-leito, ar-condicionado, geladeira e toalete. Expresso União, deseja uma boa viagem. O homem bem vestido mostra seu bom gosto e o valor que dá as coisas boas da vida. A roupa certa para todos os momentos você encontra na Portão Homem. A Cooperativa Agropecuária de Patrocínio e Unicef se juntaram com mais 30 parceiros para realizar o quinto Encontro do Milho em Patrocínio. O evento mostra inovações tecnológicas específicas para a região e atraiu produtores, estudantes e autoridades. O Encontro do Milho já é um evento tradicional. Vem sendo realizado desde 2006. Este ano, atraiu cerca de 1.400 participantes entre os produtores rurais, os familiares, estudantes e profissionais do agronegócio. Eles foram atraídos pelas inovações tecnológicas. Foram mostradas também novas variedades e técnicas de produção. A abertura foi feita no Amfiteatro do Instituto Federal de Educação, IFET, pelo médico veterinário Marcelo Cabral. Na palestra, ele explicou aos proprietários e gerentes aspectos de gestão de pessoas em suas propriedades rurais, ressaltando o desenvolvimento de competências profissionais e pessoais. Virou um tabu. Mexer com pessoas em fazendas é difícil. Nós estamos aqui hoje com o propósito de plantar uma sementinha em cima de como é possível trabalhar de maneira profissional, rentável, prazerosa. A parte humana dentro da fazenda é muito importante. Em qualquer negócio, fazendas não é diferente. O volume de treinamentos, conhecimento, televisão, internet, o mundo inteiro se comunicando, realmente aumenta muito o desafio. Então, profissionalizar a gestão dessa parte humana das fazendas é fundamental. No dia de campo, com um ciclo de palestras realizado numa manhã ensolarada, atraiu mais pessoas do que da edição anterior. Além dos produtores, os alunos do curso de agronegócio do Unicep acompanharam com muito interesse o evento. É o evento do ano da cooperativa, além da FENICOPA, porque é o evento que traz a tecnologia do milho para a mão do produtor rural. E aqui, de todos os produtores, não só do pequeno, não só do grande, mas pra todos os produtores rurais. Aqui ele vem pra escolher o híbrido que ele vai plantar no ano que vem. Esse evento obriga o produtor a partir pra uma tecnologia melhor, mais avançada. Porque aquele que não produzir, aquele que não tiver, não investir em tecnologia, não investir em educação, em novidades, esse produtor está fadado ao fracasso. Então é um momento muito mais do que de festa, momento de confraternização, de entendimento da realidade do milho e das possibilidades que o produtor tem em termos de semente, de inseticidas, fungicidas, quer dizer, a tecnologia do milho. Autoridades que participaram do quinto encontro do milho elogiaram a realização do evento por direcionar as novas tecnologias para aplicação local, acompanhando as necessidades específicas do produtor do município. A nossa cooperativa tem por obrigação mostrar o que há de melhor no mercado. O mais importante é que isso é feito em patrocínio. Então o solo é nosso, o clima é nosso, então é tudo nosso, certo? Então você não busca fora, porque com um clima diferente, com uma topografia diferente, um solo diferente, um clima diferente, isso pode afetar a produtividade da cultura. E aqui então nós estamos em casa. Então é feito no próprio local para que a gente possa ver o que há de melhor. A aceitação dos cooperados aí, você vendo, está sendo boa? Olha, graças a Deus é excelente, não só dos nossos cooperados, mas da região em si. Nós temos visto várias pessoas, os cooperados têm participado, mas também a região como um todo tem participado. E os parceiros são excelentes. São 15 empresas de milho, 4 de máquinas, 3 de defensivos e adubo. Então isso mostra para o produtor da opção e a aceitação é muito boa. O vice-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, deputado Silas Brasileiro, também destacou a importância do evento. Produtividade significa renda e significa também preços melhores para os consumidores. Portanto é muito importante essa manhã e nós estamos aqui porque estamos diretamente ligados a esse assunto. Quando nós discutíamos os organismos geneticamente modificados, os transgênicos, muita gente não acreditava que nós teríamos sucesso, nós encontramos. Foi uma luta árdua, uma luta de 3 anos, mas como presidente da comissão, eu pude experimentar essa nova fase de produtividade do nosso país. Portanto eu sinto imensamente gratificado. Quando nós tínhamos uma produtividade média de milho no Brasil, de 75, 78 sacas por hectare, hoje estamos com 180 sacas. Realmente é um acontecimento extraordinário, nós fomos imensamente gratificados. E ele tem o sucesso dele porque é Coopa, Funcep, Prefeitura Municipal, Emater, várias empresas, parceiras que estão desde o início apresentando as suas inovações tecnológicas, por isso acontece esse brilho. E a estrela principal, que é a presença dos nossos produtores que não deixam realmente de vir e hoje o encontro do milho já alcança uma importância regional na nossa região. Significa muita tecnologia e influência da Coopa e da Funcep nesse meio, trazendo para patrocínio em toda a região inovações tecnológicas ao ponto de torná-las aplicáveis junto aos nossos produtores. A exemplo disso, na realização do quarto encontro no ano passado, vários produtores esse ano já, esse ano agrícola que passou, já utilizou a tecnologia apresentada no quarto encontro e esperamos que o quinto encontro também venha trazer inovações para que o produtor possa aplicá-la no ano que vem. E esperamos, principalmente, que o pequeno produtor, esse é o nosso foco de atendimento, porque realmente é ele que precisa dessa nova tecnologia, das novas tecnologias trazidas pelas empresas parceiras, produtoras e sementes. Cooperativismo é sinônimo de união, trabalho e confiança. E é assim que a Coopa trata seus cooperados, como verdadeiros amigos. Cooperativa Agropecuária de Patrocínio, na união de seus associados à sua história de sucesso.